E aí pessoal, beleza? Aqui é o ATHD trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou ensinar vocês a pegarem as bandanas e os top hack. Sei que eu tô um pouquinho atrasado para você pegar esse item, já que o evento dos piratas chegou já faz um tempo. Mas como alguns sábados eu fiquei um tempo sem PC aí, aí o evento chegou e eu nem tava lembrando até já tava na época. Mas eu vi um comentário aí no último vídeo e esse comentário aí me lembrou das bandanas, então muito obrigado por ter comentado isso. E beleza, eu já não tinha ensinado a pegar essas bandanas há muito tempo atrás, só que naquela época o join que pegava os vídeos para poder pegar as bandanas do Photoshop, ele era livre, você podia entrar em qualquer época do ano. Mas depois o ATHD quis dar uma mudada e colocou esse join para ele ser de evento, então ele só vem durante o evento dos piratas, que é chamado de Talk Like a Pirate Day. Esse evento se inicia no dia 19 de setembro, então mais ou menos aí nessa semana, dia 19, que irá chegar o evento aí, caso você esteja aí vendo o vídeo no futuro, isso aí em fevereiro. É só esperar aí até o mês de setembro que vai chegar o evento dos piratas aí, o join vai ficar acessível por um tempo. Aqui é 10 de outubro e o join ainda está acessível, então se você está vendo esse vídeo aí na data, ou perto da data que eu enviai ele, vai lá e pegue logo antes que ele vá embora. E a classe Pirate também voltou para o jogo, então se você quiser obter ela, eu já fiz um vídeo como obter essa classe, eu vou deixar o link aí no card, na descrição do vídeo. E caso você já tenha ela, eu também fiz um vídeo de como usar essa classe, o link também vai estar aí no card, na descrição do vídeo. Então, bora lá em Barra Join Pirates, primeiro eu vou ensinar pegar as bandanas e depois os top hats, eu vou deixar um tempo aí na tela, caso você queira ir pular direto para os top hats. Esse join aqui é livre, ele fica aberto o ano todo, tá bom? E aqui você vem para a esquerda, você vai encontrar esse carinha aqui, esse primeiro shopping aqui vai ter as bandanas, tem até um encantamento aqui também, caso você queira. Mas aqui ó, você vai ter as bandanas, tem umas que são multiplayer, né, a maioria, e tem algumas que são members, essas membras aqui precisam só 10 scrap of glue, já as free é 100. E é o seguinte, para dropar esse item, vamos lá em Barra Join Pirates War, chegando aqui é só derrotar qualquer monstro aqui do join, até conseguir os itens de vocês juntando eles. Eles não tem porcentagem baixa de drop não, mas é bem chatinho de juntar eles, né, e se você for free player, tem que juntar 100 itens, pode demorar um pouco, aqui ó, matei os 3 aqui e não dropou nada. Você vem aqui pra cima, aqui ó, aqui vai ter 4, se tiver alguma classe aí que ataca, que ataca, que ataca 4 monstros, tipo aqui o Slayer, acho que a R.V. é ter na inversão disto, né, ataca 4. Aqui ó, consegui dropar um bem rapidinho, até que não demorou tanto pra dropar não. E aí é só derrotar eles aqui e ir juntando até conseguir os 100 ou os 10. Aí ó, tem várias escolhas aqui ó, aqui ó, o bandana do caos que eu uso aqui no set, set ícone do canal aí. Tem várias bandanas bem legais aqui ó, e o cabelo que você vai usar aqui, ele é color custom, tá bom? Dá pra você mudar a cor do cabelo, né, só o bandana que não muda de cor, mas o cabelo muda, isso que é o legalzinho dele. Agora irei ensinar a pegar os top hats, não é necessário estar na época do evento dos piratas pra pegar os top hats, pode pegar ele em qualquer época do ano aí. Você vem aqui nesse terceiro shopping aqui, e que vai estar os top hats, eles são todos já C aqui, mas não gastam na C, tá? E a maioria deles aí é bem B, mas tem vários aqui que são de player também. É o seguinte, os itens usados aqui pra pegar os chapéus, são obtidos de três formas. Os primeiros dois itens, que é aqui, deixa eu ver se eu acho por aqui ó, o legend top hat e o top hat aqui. Esses dois itens são dropados desses monstros aqui ó, desses Fingerman soldiers, é só se derrotar eles até dropar esses itens. Aqui pessoal, já consegui dropar aqui o legend top hat, e aí agora eu consegui pegar também aqui o top hat. Beleza, esses são os dois únicos itens aí que são dropáveis de monstros. Agora tem outros itens aqui como o Brave of Flame, o Facial Hair, o Chaos Eye aqui. Esses itens aqui são comprados desse outro shopping aqui ó, quer ver? Aqui ó, Brave of Flame, Facial Hair, Chaos Eye, eles são comprados aqui por 10 mil volts, que eu acho que é todos 10 mil volts. É só você olhar o realm, vamos fingir o que você quer, esse realm aqui. Você olha os itens que tem aqui ó, né, legend top hat, o gears e o Facial Hair. Você vem aqui, compra aqui o gears e o Facial Hair e compra o realm. É bem simples. E vai ter um terceiro tipo de item aqui, deixa eu ver se eu encontro por aqui. Aqui ó, esse realm aqui requer esse meio galetic naval top hat. Você for procurar aqui no shop, você vai ver que é esse item aqui ó, deixa eu ver. Aqui ó, meio galetic naval top hat. Então você tem que pegar esse item aqui pra depois pegar outro. Vou pegar aqui pra vocês verem como é que é. Vou vir aqui no shop aqui e vou comprar o Stardust. E também vou comprar aqui o Facial Hair. Vou vir aqui pra eu comprar aqui, primeiro chapéu. Vou voltar aqui em cima aqui e vou comprar aqui o segundo, usando o primeiro. Aí ó, é bem simples, não tem nenhum segredo não. É só você olhar aí os itens necessários pra você pegar aí o seu chapéu. Aqui ó, pra vocês verem aqui. E o cabelo desse chapéu, com o cabelo e a barba também são color russo, como vocês podem ver aqui. Mas é só isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu queria mandar um salve aqui pro Anonymous, pro Gameplays BR57. Pro Ebut Woy, não sei se falha o nome certo aqui. E pro Matheus de Cineus. Então pessoal, falou e até a próxima. Fui! E aí Beza!